A paz é primeiramente um atributo essencial de Deus. Senhor Paz, como diz em Juízes, capítulo 6, versículo 24. Por isso, a Igreja orienta que antes de uma nação escolher a legítima defesa armada, submeta-se a condições rigorosas de legitimidade moral. Que o prejuízo causado pelo agressor à nação ou comunidade de nações seja duradouro, grave e certo. Que todos os outros meios de lhe pôr fim se tenham revelado impraticáveis ou ineficáveis. Que estejam reunidas condições sérias de êxito. Que o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. O poder dos meios modernos de destruição tem um peso gravíssimo na apreciação desta condição. Estes são alguns dos elementos que, tradicionalmente, são apontados na doutrina da chamada guerra justa. Mas e como combater uma guerra contra o terrorismo, já que terrorismo atua e ataca no escuro, fora das regras com que os homens procuraram disciplinar? Por exemplo, mediante o direito internacional humanitário, os seus conflitos. A Igreja ensina que precisamos atuar na sociedade e promover a justiça social, agindo na raiz do problema. Para que nenhum grupo precise buscar essa inaceitável forma de reivindicação. A luta contra o terrorismo pressupõe que o dever moral de contribuir para criar as condições a fim de que esse não nasça ou se desenvolva. Porém, a Santa Sé nos diz que, não tendo sido evitado, o terrorismo deve ser condenado do modo mais absoluto. Os atos de terrorismo atentam contra a dignidade do homem e constituem uma ofensa para a humanidade inteira. E, de maneira ainda mais veemente, a Igreja condena os terroristas religiosos. É profanação e blasfêmia proclamar-se terrorista em nome de Deus. Neste caso, se instrumentaliza também a Deus e não apenas o homem. Enquanto se presume possuir totalmente a sua verdade, ao invés de procurar ser possuído por ela. Nenhuma religião pode tolerar o terrorismo, e menos ainda pregá-lo. E a Igreja de Cristo deve ser esse sinal de paz no mundo e para o mundo, sustentando o mundo com a oração e com a resposta generosa de seus fiéis que buscam uma vida santa. Unamo-nos em oração pela paz no mundo, e anunciemos Cristo ressuscitado, que é a nossa paz. Bom, este foi mais um conteúdo para te deixar convicto na fé católica. Fique atento aos nossos próximos vídeos. Se inscreva em nosso canal, dê um joinha e compartilha para que chegue a mais pessoas. Até mais, pessoal! E até mais, pessoal!